Onde acontece a Copa dos Pizzaioli. Está aqui conosco um jovem atleta. Seu nome, por gentileza? Marcos. Marcos. Você conhece o adversário que vai estar jogando hoje contra vocês? Não conheço não. O grupo de vocês está formado há quanto tempo? Timo nosso? Já há oito anos. Há oito anos? Sim. Vocês têm por hábito participar de torneios assim na segunda-feira ou é a primeira vez? Sempre, sempre. Sempre participa? Sim. O ponto forte do time de vocês está na defesa, no meio de campo ou no ataque? Timo completo nosso. Timo completo? É o grupo. O grupo realmente tem qualidade? Ok, garoto. A VARES é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Está aqui conosco o médio volante do time. Você viu? Veja bem. Você viu? Hoje o campo, veja bem, está, vamos supor, tranquilo porque não está fazendo aquele sol quente. Isso vai ajudar o time a ter um desempenho melhor? Ajuda sim, com certeza, né? Tem que estar fresquinho e estar macio aí para o cabo. Mas está belezinha. O ponto forte de vocês está em que setor do time? O meio de campo, o ataque? O meio de campo, o ataque é muito bom. Nós também temos um bom goleiro que você vai ver ele catando hoje. Quem sabe que ele não ajuda ele para ir para o time melhor, né? Porque o cabo é jovem. Entendi. A idade média do time está em torno de quanto? Tem só um que é veterano, que é tiozão, que está com quase 40 anos. Aí o mais velho, né? Aí eu estou com 36, e os outros é tudo abaixo. Ah, ok. E a estrela do time, quem é? No seu ponto de vista? Ricardo. Ricardo? Que posição ele joga? Ele joga atacante. Atacante? Com camisa 11. Chama ele, então. Ô, Ricardo. A Vaz é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Ô, Ricardo. Isso aí, Ricardo. Ô, Ricardo. Ricardo, você é considerado a estrela do time. Veja bem, hoje o tempo está bastante tranquilo para jogar bola. E você, evidentemente, tem por hábito, entendeu? Fazer gol, vamos supor, com bola dominada. Ou você, aquele atleta que bate de longa e média distância? Eu, do jeito que eu achava, vou fazer bola para dentro da rede. É. Veja bem, a sua idade, qual que é? 22 anos. 22? 22. Qual a sua altura e peso? Eu tenho 1,80m. Já chegou a fazer teste em algum time profissional? Ainda não. Ainda não? Não. Ok, Ricardo. Boa sorte. Valeu. A Vaz é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. O hábito da partida. Veja bem, foi considerado no ano de 2012 o melhor hábito aqui da Zona Leste. A que se deve a sua boa performance durante o ano de 2012? Ah, o trabalho que nós vem mantendo aí na temporada da Copa, não faltando, né? Tanto de acordo ao trabalho é o que nos paga, né? A gente percebe que os times, quando você é o hábito, tem uma conduta melhor. Isso é devido à sua rigidez? É, nós temos que estar acompanhando o lance mais próximo possível, né? Porque eles estão nos pagando, então é o nosso trabalho. Eu acho assim, ó. Esses dois times que vão estar estreando hoje, o que você vai pedir para os dois capitães? É, tem um bom jogo os dois times aí, sem violência, que não é uma atua violência, que o melhor em campo ganha. Ok, garoto. Boa sorte. A Vaz é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. E aí, Bahia. Eu faço um funcionamento. Entendeu? Encantar. Eu entrei? Senta aí para nós e o time para estudar, meu time. Obrigado. Mas um bom. Vinha voando no meu carro pra te dar o céu, duzentos por hora. Meu bem, seu lobo mau quase foi pro inferno. Amada amante. Só as curvas de Santos, pode lhe dizer, porro demais, só pra te ver. Se você pensa que a distância vai nos separar, esqueça. Outra vez estou aqui, quero te ver de perto. Do outro lado da cidade, vem me encontrar. Depois do negro gato que foi tão terrível, estou apaixonado. Ciúmes de você querem acabar comigo, aquele beijo que te deu. E por isso estou aqui, esperando por você, em frente ao portão. Eu te amo, vista a roupa, meu bem. Caro, cara, caro amigo. Depois do negro gato que foi tão terrível, estou apaixonado. Ciúmes de você querem acabar comigo, aquele beijo que te deu. E por isso estou aqui, esperando por você, em frente ao portão. Eu te amo, vista a roupa, meu bem. Eu te amo, vista a roupa, meu bem. Eu te amo, vista a roupa, meu bem. Eu te amo, você continua cada vez mais uma praça, mora. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Eu te amo, vista a roupa, meu bem. 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 Minha mão percorreu o seu corpo e você nem ligou. Eu beijei seu pescoço e você nem se arrepiou. Procurei então com jeitinho, provocá-la com o meu carinho. E segui o caminho que o meu carinho. E segui o caminho que o meu carinho.